A renúncia coletiva de 34 pesquisadores da CAPES na última terça-feira é o novo marco na crise vivida pela ciência no Brasil Mal aproveitados na academia, muitos pesquisadores e doutores enfrentam desemprego e precarização Acompanhe na reportagem de Alex Mehran, do Brasil de Fato Produzir conhecimento científico tornou-se tarefa em glória e reservada a um número cada vez menor de pesquisadores no Brasil A recente debandada do CAPES, órgão ligado ao Ministério da Educação e voltado ao ensino superior é mais um sinal de alerta sobre as dificuldades vividas por mestres, doutores e pós-doutores nos últimos cinco anos Nesta terça-feira, 34 pesquisadores da área de engenharia se juntaram a outros 80 que já haviam deixado a fundação Eles alegam não terem condições de produzir avaliações de qualidade para os cursos de mestrado e doutorado O processo de avaliação não acontece desde 2017 e é fundamental para o repasse de verbas e distribuição de bolsas Ele foi interrompido em setembro por uma ação civil do Ministério Público Federal que questiona os critérios para aplicar as notas Cada programa de pós-graduação tem uma nota, um conceito e isso depende muito da produção dos pesquisadores de cada programa e dependendo dessa nota, esses programas vão receber um auxílio maior ou menor do governo A historiadora Flávia Calé, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos, acredita que o embrólio favorece as faculdades privadas interessadas nas novas oportunidades trazidas pelo crescimento do ensino à distância Além dos impactos causados por cortes no programa de bolsas no início do ano passado, quem quer seguir na carreira acadêmica enfrenta um outro problema Há muito mais doutores se formando do que vagas abertas em suas áreas Para você manter um doutor ativo na sua área, você tem que dar uma bolsa de pesquisa para ele para que ele continue realizando a pesquisa, mas ele continue sobrevivendo sem ter que mudar de área E aí você tem um tempo entre o seu doutorado e a sua fixação numa universidade através de um concurso A pesquisa de pós-doutorado de Felipe Lindau envolveu intensas etapas de coleta de amostras de gelo nas montanhas mais altas da Bolívia com as quais ele estuda a variabilidade do clima na floresta amazônica e em todo o continente Mas Lindau não sabe que rumo a coisa vai tomar a partir de fevereiro, quando sua bolsa será encerrada O que eu tenho é um otimismo de que o que eu vim desenvolvendo teria um valor para a sociedade em geral e isso incluiria empresas ou setor público A possibilidade de concluir os estudos em alguma instituição no exterior é uma válvula de escape para cientistas que não encontram condições para desenvolver suas pesquisas no Brasil Então a gente tem um processo crônico de fuga de cérebros, um processo crônico e não diagnosticado Ou seja, você não tem dados sobre isso, a gente não sabe o tamanho desse processo E por outro lado você tem, que aí para mim é o principal problema, é a evasão da carreira científica Essas pessoas estão indo para o subemprego, para o desemprego Então nós estamos perdendo esses talentos Inclusive eu recebi um e-mail ontem de um cara que é extremamente qualificado e que disse, janeiro acabou a minha bolsa, eu não sei o que eu vou fazer Eu tenho uma filha e eu vou, sei lá, vender bala no sinal Eu vou fazer qualquer coisa, a pessoa não tem nem ideia do que ela vai fazer Porque eu não tenho treinamento, o treinamento dela é totalmente outro Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato